Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Está querendo dizer que eu o armei para ele? Estou dizendo que podia ter feito isso. E que depois o matei? Polícia! As sombras conectam o começo e o fim. A vida é um pretenso ciclo. O que está fazendo, Andres? O fim de um é o começo de outro. Você é o policial mau ou policial bom? É uma boa pergunta. Fora 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 für абсолютно iso. Obrigado.